Vamos lá, o título dessa apresentação aqui é A culpa não é do Rails, usando índices para salvar o dia. No fundo é uma talk sobre o banco de dados, né? O Rails é só para vocês prestarem atenção. Só para vocês aparecerem. Vou me apresentar rapidão. Eu sou o Milhouse, mas algumas pessoas me chamam de Renan Ranelli. Eu sou consultor independente na Taming Chaos, que é uma empresa que tem muita gente, tem eu e um amigo. E a gente dá consultoria de tecnologia e problemas que vocês tiverem com tecnologia. A gente conversa, a gente tenta ajudar. E aí a gente espera também receber por isso. Às vezes a gente não recebe, acontece. Eu sou engenheiro de software na Technics LLC. A Technics é uma operadora telefônica do século XXI gringa. Não tem no Brasil ainda. A gente espera ter ano que vem. Por isso vocês nunca ouviram falar. Atualmente eu estou trabalhando com o Elixir desde 2015. Faz um tempo já. Estou mexendo com o Python desde o ano passado. E antes disso, mexia muito com o Ruby. No meio tempo, teve C Sharp, teve Clojure, teve JavaScript, teve Fortran. Alguém mexeu com Fortran? Vocês são muito jovens, né? Ninguém mexeu. O mundo melhorou, né? E eu sobrevivi ser atropelado também. Já fui dado como morto nessa rodovia, como diria o Choque de Cultura. Meio que esses são meus grandes feitos na vida, né? Eu trabalho e eu não morri. Quais são os nossos objetivos aqui hoje? Eu tenho 30 minutos, né? Não é muito tempo para falar sobre esse assunto. Eu descobri que eu tinha 30 minutos quando eu já estava fazendo a apresentação. Então eu tive que dar uma mudada. Mas o nosso objetivo aqui é assim. É dar o primeiro passo para subir de nível em como a gente entende o banco de dados. E como a gente lida com ele. Eu vou tentar falar das coisas que eu vejo menos faladas e menos compreendidas na minha experiência. Então eu não vou falar de Select N mais 1. Não vou falar daquelas coisas mais... Que já provavelmente vocês já ouviram falar. Eu vou tentar incentivar uma visão mais engenheirada e menos hypada. Inventei esse termo sobre performance. Eu vou tentar mostrar o que precisa para pensar em performance. E menos em tipo... Reio da lento. Rust rápido. Essas coisas, né? Eu vou tentar transferir um pouco do conhecimento que é meio lugar comum na terra dos DBA. Tem alguém que quer DBA? Não tem, porque DBA não vem no Guru. Talvez nunca tenha tido um DBA no Guru. Eu vou tentar transferir isso que é meio comum na comunidade deles para a nossa. E eu vou tentar também não passar vergonha. E aí a gente escuta muito isso aqui, né? Reioz é lento. Quem já ouviu que o Reioz é lento? Todo mundo já ouviu que o Reioz é lento, né? Então vamos reescrever Elixir, porque Elixir é rápido. Quem já ouviu falar isso? Eu já ouvi falar isso várias vezes. Já me falaram isso. Já chegaram para mim assim. A gente quer contratar um consultorio porque a gente vai reescrever o Reioz, porque o Reioz é lento. Aí você olha e pensa. Rapaz, não é bem assim. E aí, para falar isso, eu vou começar falando sobre métrica e observabilidade. Por incrível que pareça, muita gente ignora isso. Quando a gente fala de performance, quando a gente fala de como o sistema vivo roda, a gente tem que conseguir observar ele. A gente tem que conseguir ter métrica de como estão as coisas. A gente precisa conseguir saber quando uma coisa cai, quando está funcionando, quando está dando erro. Isso é higiene básica hoje em dia. Hoje em dia, em 2018, não tem a menor desculpa para não fazer isso. E a gente nunca começa uma discussão de performance sem entender sobre isso. A gente nunca começa a falar de rápido e lento se a gente não mediu as coisas. E os computadores, eles são notoriamente imprevisíveis. A gente ficou aqui 10 minutos tentando fazer funcionar a apresentação. E quando a gente fala de performance, é muito mais difícil ainda. Até gente que trabalha muito fazendo esse tipo de coisa, eu já me queimei um monte trabalhando fazendo esse tipo de coisa. É difícil você ter confiança de, ah, isso aqui vai ser mais rápido que aquilo. E às vezes alguma coisa muda no sistema que inverte a relação. Às vezes o gargalo estava aqui e você atualizou uma versão de alguma coisa e foi para outro lugar. E não dá para você raciocinar nisso sem ter métrica de observabilidade. Tem que ter. E como a gente está na Reioslândia, a nossa vida é feliz. A gente já tem muita coisa pronta. A gente está a um gênero tal de distância de um negócio que nem esse. Todo mundo já ouviu falar disso aqui, né? Então, se você nunca ouviu falar do New Relic ou você tem um projeto Reios e você não usa o New Relic, você já pode parar de ver a apresentação e colocar o New Relic. Já pode ser a melhor coisa que você vai tirar daqui de hoje. Aqui no New Relic você tem essas coisas aqui. Você tem um monte de desenho bonito com um sobe e desce, assim, que parece que... Parece uma coisa profissional, né? Quando você está com isso aqui aberto, assim, passa o teu gerente, olha lá o cara gráfico. E aí lá você... Eu uso, mas eu já vi acontecer isso, assim. Estou fazendo nada o dia inteiro. Nossa, estou trabalhando muito, olha o tanto de gráfico que tem na tela dele. Quanto tempo você levou para fazer isso aí? Pronto, eu trabalho, hein? Porra. Mas está tudo bem agora. E aí lá você tem coisas, por exemplo, Breakdown aqui, você tem um request, quanto tempo levou em cada coisa, você consegue ir clicando e ir olhando. E é mó legal. E é quase que de grátis, né? É muito simples você colocar isso aqui para funcionar. E é muito barato também. Apesar do New Relic ser muito caro, são muitos dólares por máquina, eles cobram por máquina, mas quando você não tem, você pagaria dez vezes para ter. E aí você tem essas coisas bonitas. E aí tem lá um pedaço de banco de dados, assim, né? Você consegue ver coisas que acontecem com dados aqui, várias coisas de MySQL. E aí você consegue clicar e ver a consulta, e consegue ver aqui, tipo, várias coisas que eu não sei o que é também. E aí você acaba caindo numa situação assim, né? Seu cliente ligou e falou, tá lento, tá ruim esse seu sistema, tá lento. Aí você, pô, tá lento, tá lento o quê? Tá lento lá, tá o página lá. Aí você clicou, entrou, e aí você viu esse negócio aqui, ó. Aí você vê que tem uma consulta, tem um select, que ele levou 4.340 milissegundos, que é basicamente 18 eternidades para um computador. E aí, tipo, 4 segundos para retornar a essa consulta. Você, pô, ruim, né? 4 segundos. Então, a gente vai falar aqui nessa apresentação sobre esse tipo de coisa, e como que a gente raciocina sobre esse tipo de coisa. Qual que é o caminho que você segue quando você vê que você, nossa, meu select levou 4 segundos. É ruim. E aí, existe também outras alternativas ao New Relic. Se você achar que o New Relic é caro, ou se você não gosta de azul, você pode ir para o AppSignal, que é laranja, que é mais barato. Pode ir para o AppOptics, que eu não sabia que existia. Você pode ir para o Pingdom, que a gente usa lá no trabalho. Tem um monte de coisas. Tem o Datadog, o Datadog é mó legal. Tem um amigo meu trabalhando lá. Ajuda ele. Tem... AWS tem um infinito de parafernália, de coisas, assim. Tem muita coisa nesse espaço. E usa. Não tenta fazer o seu, pelo amor de Deus. Não tenta querer fazer sua plataforma de métrica de começo. Às vezes, você precisa sair disso aí e fazer umas coisas mais custom made. Por exemplo, eu trabalho numa empresa de telefonia. A gente faz ligação telefônica. Você pega o celular, você liga, isso passa por dentro da nossa rede. Não tem um Rails para fazer isso. Não tem esse tipo de coisa pronta. Então, a gente meio que tem que ter uma coisa nossa. E o que tem para a telefonia é pensado para vender para a Claro e para a TIM, que eles são muito bilionários. E a gente é startup. A gente não consegue pagar uma ferramenta de monitoração que é 20 milhões da licença por ano. Não dá. Então, a gente acaba meio que tem que fazer as coisas porque os seres humanos são mais baratos que 20 milhões por ano. Pelo menos os seres humanos que trabalham com a gente, né? Se vocês souberem como que faz para você ganhar mais de 20 milhões por ano, me conta, tem interesse. Então, usa essas coisas. Usa alguma, pelo amor. E aí, a gente vê aquela consulta lá e o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa entender, para entender como que a gente ataca esse problema, a gente precisa entender como que o banco funciona, como que a consulta funciona. Como tudo que você quer resolver, você precisa ter um mínimo de entendimento. E a gente vai focar em duas coisas do banco, mais ou menos que a gente tem quase tudo que tem no banco, né? Índice e tabela, certo? A gente, geralmente, o que a gente faz com que a gente tiver uma consulta lenta? A gente tenta atacar uns índices lá nas colunas que tem no where, né? Ah, está fazendo um where aqui nesse ID. Taca um índice e vê se funciona. Se funcionou, dá hora. Pronto. Se você não tem um volume muito gigante, isso é uma coisa que você faz de boa. Você chega lá, Rails, G, Migration, Create, Index, aperta Enter e pronto. Quando você começa a ter volume e tal, começa a ficar mais difícil. Estou falando do caso que não é tão simples, que a gente tem que... Que a gente precisa... Que a gente colocar o índice e não funciona, a gente vai ter que entender um pouco mais do que está acontecendo. Basicamente, só para dar um... Vai ficar mais claro isso depois, mas vamos imaginar a tabela como um arquivo só. Um arquivo que toda vez que você escreve na tabela, você bota uma linha nova no arquivo. Imagina uma coisa dessa. Uma coisa que sempre cresce em uma direção só. E o índice é uma coisa um pouco mais envolvida. Tudo que eu vou falar aqui hoje, dando os devidos créditos, está nesse site. É um compelido muito... Um compilado, né? Que fala... Um compilado muito, 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 muito reduzido do conteúdo que tem nesse lugar. Tem um mascotinho muito da hora. Quem gosta de Star Wars se sente identificado aqui. E é um site que ele fala só de índices e só para desenvolvedores. É um cara que ele é DBA, consultor, um holandês lá. E ele fala, cara, desenvolvedor não entende muito disso aqui. Eu vou ensinar para que vocês entendam melhor, para eu poder fazer umas coisas mais legais com o meu conhecimento. Porque eu sempre chego e fico botando índice nas consultorias, né? Queria mais desafios para a minha vida. Essa é a motivação dele. Vou educar a galera. Vou fazer essa transferência da DBA-lândia para a desenvolvedor-lândia. Então, dá uma lida lá depois, no final. Então, o que é um índice? Um índice é um negócio. Você tem uma tabela aqui, ó. Tabela, todos os seus dados. Coluna 1, coluna 2, 3, 4. E você tem uma coisa aqui, que é o índice, que é como se fosse uma outra tabela, mas ao invés dele ter o dado, ele tem um ponteiro para quem que tem o dado. Então, você tem um 11 aqui. Eu estou indexando a coluna 2. Eu tenho um 11. Quem que tem 11? 11 tem esse cara. Eu tenho um 13. Quem que tem 13? 13 tem esse cara. E assim sucessivamente. Repara que a coluna 2 está em ordem. Ela está ordenadinha. E a tabela não está. Por isso que as setas estão tudo misturadas. Então, essa é a propriedade principal no índice. Ele tem as coisas ordenadas. Por que está ordenado? Para ficar fácil de buscar. E aí tem cada quadradinho desse aqui é uma página. E essa é a coisa mais descompreendida. E é aqui que nasce todo o entendimento e todas as implicações de tudo que a gente vai falar. O banco de dados é um negócio que é persistente. Você não quer perder os dados. Você não é um banco de dados. Quer dizer, vamos lá, vamos pensar em bancos de dados que não perdem os dados. Estou falando desses, que são sérios. Ele precisa ir para um dispositivo de memória persistente. Disco. Disco rígido ou SSD hoje em dia, que a gente vive no futuro. O disco é um bicho muito lento. O SSD também. Ele só é 10 vezes mais rápido que um disco. Mas isso já é mais de 100 vezes mais lento que uma memória RAM. E aí você não consegue acessar esse bicho muito. E aí como você organiza ele? Você tem páginas, que são blocos de 4... Depende do seu sistema operacional, depende de um monte de coisa. Mas em geral, um lugar comum é 4K de memória, você tem na página. Você não lê menos que uma página. Você lê uma página inteira e é isso. Você não consegue ir que nem na RAM que você lê uma palavra. Não, você tem que ler a página 4K. E isso, dentro de uma página, cabem vários registros, várias linhas em geral. E é essa a gênese de toda a complicação que a gente vê. Tudo isso aqui precisa existir por causa da página. Porque você não consegue ler qualquer coisa a qualquer momento. Você tem que trazer esse blocão grande. Se você precisa de um registro, você tem que ler a página toda. Deixa isso na cabeça. Toda vez que você precisa de uma linha, você não pega uma linha. Você pega a linha e todas as vizinhas dela. Isso não dá para fugir. Não dá. A menos que você esteja num banco em memória, que não é o que a gente está falando. E aí quando a gente fala de performance do banco, a coisa que eu mais escuto é tipo, Ah, essa query aqui está melhor que aquela, porque essa aqui agora retorna menos linha. Isso não quer dizer nada. Quantas páginas você teve que ler para retornar esse tanto de linha. É isso que importa. Porque cada página que você lê, você precisa decodar, você tem um trabalho de CPU em cima, você tem um monte de... Você tem I.O., você tem... Você está num disco, o disco ele gira, né? E ele gira muito mais devagar do que os elétrons acontecem no silício. E aí se você perdeu o giro do disco, você tem que esperar o disco virar. E aí se você está num disco, o Enterprise, Zicão, lá, ele gira 14 mil vezes por minuto. Que é muito devagar para um processador. Então se você perdeu aquilo, tem que esperar ele dar aquela volta. Para você pegar a próxima página. Se é um SSD, menos. Então importa muito mais o número de páginas do que o número de registros. Guarda isso na cabeça. E aí vamos lá. Como é que é que o índice faz a mágica dele? Estou falando especificamente de índices B+, de árvore B+, que é o B de balanceado. Porque ele... Todos os ramos da árvore têm o mesmo peso. Existem vários outros tipos de índice. No post, eles têm, sei lá, tem uns 10 tipos diferentes, cada um com suas propriedades, por aí vai. Estou falando desse aqui, que é o mais comum. É o default, que você dá create index, você está fazendo isso aqui. E aí o índice, ele é o seguinte. Você tem no índice, dentro da página dele, você tem o seu valor indexado e você tem o maior valor indexado na próxima página que você aponta. O dado, de fato, que você está... O ponteiro para a tabela fica nas folhas do índice. E no meio dele, aqui no miolo, você só tem ponteiros. Então você tem 46. 46 está nessa página. 53 está nessa. 57 está nessa. 83 está nessa. Mas aí você vê que entre o 57 e o 83 tem o 67. E aí ele está entre esses dois. Essa é a lógica. Não vou ficar entrando muito nisso aqui, não. Mas tem essa estrutura toda. E aí, como que isso ajuda? Ajuda por quê? Se eu estou numa tabela, que é como se fosse um arquivo, e eu quero encontrar, por exemplo, esse registro aqui, o 13, como que eu faço sem o índice? Eu sou obrigado a ler a tabela inteira e ficar perguntando. Você é o 13? Não. 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 Eu sou obrigado a ler todas as páginas da tabela. Isso demora. Quando eu tenho o índice, eu consigo fazer assim. Eu estou lá no índice e eu vejo. Ô, eu quero achar o 57. Ô, tem aqui o 39, 83. Tá. 83 é maior que 57. Segue ele. 46. Não é maior que 57. Segue ele. 53. Não é maior que 57. Segue. 57. Opa, puf, puf. Chegou. O que eu fiz? Eu li uma, duas, três páginas para poder achar esse cara e esse cara me aponta para a página do banco. Então, eu li quatro páginas para chegar no valor que eu quero. Então, eu pulei um, dois, três, quatro. Os índices têm uma mágica ainda que eles também ficam ordenados. Então, quando você está fazendo essa busca, você só está andando para frente na memória. E aí, como o disco está girando, você está sempre tendo a oportunidade de ir na mesma direção que ele. Beleza. Então, tinha até setinhas, ó. Mostrando. Certo? Então, é para isso que serve. E aí, tem umas animações que eu não vou fazer porque eu já estou passando o tempo, mas tem um link aqui com umas animações que você consegue ir inserindo e ele vai desenhando a busca e tudo mais. E aí, qual que é o... um passo natural? Tipo, ah, eu quero... eu não quero só buscar por ID, eu quero buscar por maior, menor. Por exemplo, fazer uma busca numa região. Então, vamos imaginar que tem uma consulta dessa, tipo, select alguma coisa da tabela de empregados quando um negócio é maior que 40, menor que 55. O que você vai fazer? Você vai fazer a busca... Você vai seguir a busca e vai ver o menor, o maior no seu limite. O menor começa aqui, o maior começa aqui. Você lê isso aqui tudo em sequência e aí você sabe todos os ponteiros que você tem que seguir. Aí você sabe todas as páginas da tabela que você tem que ler. É assim que funciona uma busca dentro do banco. Toda busca, tudo que você for fazer vai cair numa forma dessa. E aí, o banco tem várias estratégias de como que ele faz para poder ler isso aqui tudo e aí vai ter várias otimizações, aí ele vai tentar pegar essa coisa... E pensa que ele está fazendo isso aqui tudo concorrente, né? Com o negócio girando. Ele vai tentar pegar, ordenar, para tentar ler, pedir para ler esse... Beleza. Tudo que aí os DBA que sabem. E aí, quando a gente tem essa consulta, como que eu vejo ele me explicando, me contando o que ele está fazendo? Faltou escrever aqui, mas você escreve Explain Analyze antes da consulta e ele devolve. E ao invés dele devolver o resultado, ele te conta o que ele fez. Qual que foi o plano dele. Então, isso aqui chama plano de execução. No NewHellic, dá para você pegar isso aqui. Você consegue clicar lá em algum lugar escondido na interface, você clica na consulta e ele te mostra um plano de execução. E aí, ele fala aqui, Select Statement. Ele é... Aí, você tem que ler ele de baixo para cima. Ele é um Index Range Scan, que é isso que eu descrevi, de você seguir, encontrar a região e ler tudo. E depois, um Table Access by Whole ID. Então, ele lê o índice, pega os IDs das linhas e aí, Whole ID é porque isso aqui é um plano do Oracle. O Oracle tem esse lance de Whole ID. E aí, ele vai buscar cada um. Ele está te contando, foi isso que eu fiz, aí tem aqui quanto de custo para cada coisa e tudo mais, tudo que ele fez. Então, aqui ele está te contando que ele fez o que a gente explicou. Legal. Se você tem um banco chave-valor, meio que é isso. São todas as operações que você consegue fazer no chave-valor. Então, tipo, ah, já que eu quero buscar as coisas, é só eu jogar todas as minhas colunas no índice e pronto, e aí está resolvido o meu problema. Não é bem assim. Pelo que eu mostrei, parece que se eu colocar índice em tudo, pronto, não tem problema mais, eu consigo encontrar tudo rápido. Só que tem situações em que é impossível resolver a performance com índice. Não dá, porque não adianta você pôr índice, você nunca vai conseguir resolver o seu problema. E um desses problemas é o que chamam de tabela esparsa. O que é isso? Imagina que você está lá e aí você tem aquela sua consulta de quatro segundos. E aí você foi olhar o plano de execução dela e ela devolveu isso aqui, table access full. Table access full significa leia tudo. Lê a tabela inteira. Se você tem um negócio que é tipo, sua tabela tem 500, mega, toda vez que você fizer essa consulta, ele vai ler 500 mega. E aí você pensa, porra, vou pôr um índice aqui, que eu aprendi que quando está lento eu ponho um índice. Aí você põe o índice, o filtro é esse aqui, last name subsidiary. Você bota o índice, você olha e não usou o índice. Aí você vai lá no Google, por que não está usando o meu índice? E aí tem um monte de material de DBA que você não entende e tal, e não resolve, mas ainda está lento. E aí, o que acontece? Por que ele não está usando o índice? A primeira coisa que a gente aprende é que o banco ele é bem esperto. A menos que você tenha maltratado ele, ele está fazendo a melhor coisa, ele está fazendo a coisa certa. se você no post que eles escrevem lá vá com o full analyze, que aí ele faz, ele limpa tudo, tira todas as estatísticas que existem. Se você depois de rodar isso e parar a produção por dois minutos, ele ainda estiver fazendo isso aqui, é porque não tem jeito. Não adianta, tem o problema que eu vou escrever aqui. se a engine e aí assim, se a engine de consulta do banco ela não tiver certeza que usar o índice melhora, ela não usa. E aí a gente tem que entender por que que não melhora. O que acontece? A gente tem um problema aqui, vou voltar aqui no desenho que é assim, o que que está acontecendo nessa figura? Você leu um range aqui e você teve que cada carinha desse apontou para uma página diferente. Certo? O que que aconteceu? Você teve que ler todas as páginas. Que diferença tem então eu usar o índice e não usar o índice? Eu tive que ler todas as páginas? Aí o banco sabe que ele vai ter que fazer isso porque ele tem poderes esotéricos, né? Ele sabe, ele tem medidas de qual que é a chance dele, né? Dos registros estarem perto ou não. E aí ele fala não vou fazer, vou ler tudo. Quando que isso acontece? Acontece quando a sua página ela é muito grande para o tamanho do registro. Se você tem uma tabela muito pequenininha, tipo que é uma meia dúzia de ID, por exemplo, uma tabela de ligação. Isso aqui é muito comum em tabela de ligação. Você tem cinco campos inteiros. Quanto que é um inteiro? Quantos bytes no inteiro? É um byte? Dois bytes? Sei lá. Dois bytes, um double, né? Que é dois. Você vai ter, sei lá, dez bytes num registro do banco. Ele é bem eficiente, bem da hora. A tabela tem 4K. Quantos dez bytes cabem num 4K? Cabe muito, cabe tipo 300. e você fez uma consulta que traz 1% da base de volta. Se cada página tem 300 chances de ter pelo menos um desse 1%, certeza que cada página vai ter pelo menos um dessa consulta se for espalhadão. E aí você vai ter que ler essa página. É tipo, tem a probabilidade da escola. E você vai ter que ler essa página. E você vai ter que ler a próxima página. Você vai ter que ler todas as páginas. E aí o banco pega e fala, não vou, não vou usar esse índice. E aí não tem o que se faça. A sua consulta, ela é impossível de ser executada de outra forma que não lendo a tabela inteira. Porque cada dado que você quer está em um pedaço da tabela. Você tem que ler a tabela inteira. Isso acontece principalmente com tabela de ligação. E aí quando você faz um join, né? A gente no Rails tem, é até meio mágico assim, o has many through e tal, ele cria esses negócios e tal. E aí às vezes você realmente tem que ler tudo. E às vezes dá problema. E aí, como que resolve isso? Acabei de descrever um problema. Como é que resolve? Tem várias formas de resolver. A primeira é clusterizar a tabela que eles chamam. Cluster é tipo junto em inglês, né? Clusterizar a tabela significa pegar a ordem que está no índice e fazer bater com a ordem que está na tabela. No post, isso chama cluster table over e você passa o nome do índice. Aí ele pega a tabela inteira, reescreve a tabela inteira na ordem do índice. Isso é uma operação que bloqueia, que, né? Uma coisa meio envolvida para fazer, mas DBA sabe fazer. O que você pode fazer também é evitar relar na tabela por completo, que seria responder sua consulta inteira só olhando para o índice. Vou mostrar como é que é isso. Você pode também diminuir o seu resultado de 7. Ao invés de eu trazer 1% do banco, eu vou trazer 50 registros só. E aí, com 50 registros, eu provavelmente não vou ter que tocar a tabela inteira e por aí vai. Ou você diminui o número de registro por página, que é, ao invés de você ter 300 numa página, você vai falar, não, eu quero no máximo 10. O que vai acontecer? você vai desperdiçar um monte de espaço, mas você não vai ter esse problema que eu estou explicando, você vai trocar espaço por tempo. Como o disco hoje em dia é barato, talvez seja uma opção. Primeira opção, que é clusterizar, o que acontece se você tiver uma tabela clusterizada? Lembra que a gente fez o exemplo que estava tudo misturadão? Então, se a sua tabela está clusterizada em volta do índice, fica desse jeito. Cada cara que você procura, ele procura na ordem. No SQL Server e no Oracle, dá para você configurar a tabela para ser clusterizada sempre. Mas, é meio perigoso também. No Postgres não dá para fazer isso por razões. E aí, no Postgres, por exemplo, se você faz isso, à medida que a tabela cresce, ela começa a espalhar, mas ela começa a espalhar lá no final dela. O começo dela está sempre indexado. E tem alguns cenários em que isso aqui acontece de forma natural. Por exemplo, se você está indexando em um timestamp, o timestamp ele sempre cresce, né? Teoria. Geralmente. A gente espera que ele sempre cresça, mas não cresce, né? Ele cresce. O que vai acontecer? Se você indexar, à medida que você está inserindo, ele está crescendo. Então, você está inserindo ele ordenado aqui. Quando você construir o índice, ele vai estar, ele vai acompanhar a mesma ordem. aí aquela estatística de clusterização vai ser boa. E tem, por que que usa ID sequencial? Quem já se perguntou por que que todo banco, o default do ID é um inteiro? E aí sempre vem alguém e fala, mas eu não quero ter o user ID como inteiro, senão meu concorrente vai saber quantos usuários eu tenho. Bota aí o UID aí nesse campo. A primary key, ela é sempre inteira porque acontece isso aqui. Porque o índice da primary key fica clusterizado com a tabela. Isso é legal. Porque quando você faz a consulta acontece isso aqui. Sozinho você não pensa. Se você fizer o seu ID da chave primária sem um UID, o UID ele é o quê? Ele é imprevisível. E aí você vai ter isso aqui espalhando sempre. E aí vai dar ruim. Então se você for usar um UID, tem que usar um UID tipo do Cassandra que tem o time UID no Cassandra, tem no Post que tem uma extensão que faz isso também, para o UID crescer também. E aí você não vai ter esse problema. Certo? E aí você consegue ter, começa aqui, começa ali, você lê só esse pedaço, você vai pegar as páginas só desse pedaço e resolver o problema. Uma outra solução mais radical é o que chama index-only scan. Aí eu dou um exemplo aqui. Você cria um índice tipo sales sub euro aqui na tabela sales que tem o UID e tem um valor. Tem esse índice lá, composto, UID, valor. E aí eu tenho, eu quero fazer uma soma de tudo. Eu quero só o valor quando o UID é tal. Certo? Quero saber quanto que essa subsidiária vendeu na vida. Eu preciso do valor, eu preciso do UID. Essas duas coisas estão no índice. Certo? Quando a gente pergunta para o banco ou o que você está fazendo nessa consulta, ele responde para você. Eu estou fazendo um index-range scan e eu estou agregando. Acabou. Não tem o table access by row ID. O que fica no desenho? No desenho fica isso aqui só. Ele chega aqui, escaneia e a tabela, não tem seta para a tabela porque ele não leu a tabela. Está da hora. Você respondeu a consulta só olhando para o índice. Se você consegue emplacar isso, se você consegue emplacar um index-only scan, você faz milagres. Tem consultas que levam infinitos de tempos e você reduz a quantidade de coisas que você usa. Emplaca no índice só, sai instantâneo. Mesmo coisas até complicadas. E quando a gente usa o RM, usa o Active Record, essas coisas, é um pouco difícil porque ele sempre dá select estrela. E aí o select estrela é ruim porque se você colocar todos os registros aqui no final, você está meio que lendo, fica grande, não cabe, não fica legal. Então, para conseguir emplacar os index-only scan, geralmente você consegue nessas consultas de agregação e tal. E aí, para mostrei esse que é um dos muitos problemas que causam as consultas ficarem lentas e tal. Então, o que a gente conclui disso? O que é? a performance, ela não depende só da sua consulta. Ela depende da disposição dos dados no disco. Ela depende da ordem que eles foram inscritos na tabela. Então, se você tira um PGDAMP, restaura na sua máquina local e tenta reproduzir o problema de performance, ele não vai acontecer. Porque ele não foi inserido na mesma ordem de produção. por isso que você precisa de métrica de produção. Você precisa de observabilidade do que está acontecendo de verdade, do mundo real. Não dá para você se basear em uma coisa que não é o mundo real. Porque não é só a sua consulta, não é só o código, é a ordem que você escreveu o dado, é o jeito que ele está disposto, é como que está as estatísticas no banco, é como que está um monte de outras coisas. Então, se você for só desenvolvedor e só conhecer o seu código, e só pensar no código e naquilo que está dentro do Git, você não consegue resolver isso, não consegue pensar nisso. Tudo que a gente falou é radicalmente influenciado por cache no sistema operacional, por cache no hardware, por um monte de coisa. A engenharia do banco é muito esperta. Tipo, o Posts, por exemplo, tem 40 anos de código. Tem um monte de gente, 40 anos de gente pensando nesse problema, fazendo pesquisa e os cacete para fazer isso aqui ficar bom. Então, quando alguém chega e fala, pô, relacional é ruim, vamos para o Mongo. Com todo respeito ao Mongo. Com todo respeito ao Mongo. Por mais que as pessoas do Mongo sejam tão espertas, que elas sejam 10 vezes mais espertas que as pessoas que fizeram o Posts, que elas sejam em mesma quantidade, só agora eles estão conseguindo bater o mesmo nível de esforço para fazer isso aqui funcionar. Então, a gente tem que ser humilde e pensar, não vou tentar ser mais esperto que o banco, não vou tentar, né? E tudo que a gente hipotetiza sobre como funciona e como, o que está acontecendo, a gente precisa verificar. A gente precisa rodar lá os explains, a gente precisa, né, ver se está acontecendo o mesmo que a gente acha. Além disso tudo, cada banco opera de um jeito. Isso que eu expliquei é meio o Postgres e o Oracle, o SQL Server tem um jeito diferente de fazer umas coisas. O MySQL usa índices secundários. Então, aquilo que eu mostrei do índice apontando direto para a tabela não é assim no MySQL. No MySQL, o índice aponta para o índice da Primary Key que aponta para a tabela. Você pensa, porra, então eu tenho mais um hop para pegar da tabela? É, tem. Pô, mas isso não é ruim? É, às vezes, para a leitura, só que para a escrita é mó legal, porque se você atualiza um campo que não está indexado, você não tem que mexer no índice que não indexa. No Postgres, tem. Se você tem 18 índices e você atualiza uma coluna, você escreve 18 vezes. Aí, às vezes, o Postgres flopa por causa disso. O Uber saiu do Postgres e foi para o MySQL, não porque eles são vacilão, não porque eles estão voltando no tempo, mas porque eles tinham esse problema. Cada banco tem o seu jeito, cada banco vai ter, então você tem que entender o seu banco. Você tem que entender como é que configura o seu banco. O Postgres vem por padrão com uma work memory de 4 MB. Ele pensa assim, cara, o cara vai instalar isso aqui no Raspberry Pi e eu não quero que ele abra ticket de bug. Então eu vou colocar aqui 4 MB, porque qualquer coisa que for rodar para o Postgres tem que ter 4 MB. E aí, work memory de 4 MB, quando você vai fazer uma ordenação, a gente gosta de dar order by nas coisas, dar uns order by, quando vai ordenar, ele vê, só tenho 4 MB para ordenar, meu Result 7 tem 18, ele vai ficar indo para o disco e voltando para ordenar porque você falou que ele não pode usar mais que 4. Aí você coloca 50 MB, 500 MB, que nem eu já fiz, e pronto, tudo funciona. O hardware que você usa influencia. O sistema de arquivo e como você separa volume, influencia. Hardware de novo, hardware influencia duas vezes. E é de propósito, isso aqui eu esqueci que era de propósito, aí parece que não foi, mas é. Rede influencia, um monte de coisa que influencia. Então, se você não fazia a menor ideia disso aqui tudo, se está tudo super confuso, eu falo assim, compra, hospeda seu banco na Amazon, sei lá, em algum lugar que hospeda, não administra o banco porque se isso aqui não faz sentido para você, vai dar ruim. Se na melhor das hipóteses que é o seu negócio deu certo, vai dar ruim. Na pior das hipóteses que deu errado, deu errado. Mas, usa o RDS da Amazon porque eles fazem isso aqui tudo para você. Isso aqui tudo está pensado e funciona porque eles querem que o seu banco funcione bem porque eles querem economizar recursos porque isso gasta dinheiro para eles. Então, é do interesse deles que você não se ferre. Então, dá dinheiro para eles. E aí, se você quiser ficar manjeiro dessas coisas, você vê assim, pô, achei muito interessante isso aí, né? Se você não for a única pessoa, né? Se você não for que nem eu, né? Se você for que nem eu e achar esse tipo de coisa interessante, tem esse livro do Gregory Smith que fala 100 mil vezes mais do que isso aqui que eu falei. Para você ter ideia, ele começa a falar de banco no capítulo 9. Ele só fala de hardware, de disco, de sistema de arquivo e, tipo, no capítulo que ele fala de sistema de arquivo, ele, ó, para provar meu ponto que entender isso aqui é importante, eu vou dar um exemplo real que eu pedi para o meu cliente para explicar e ele falou que pode. O cara estava com um puta problemão e tinha contratado já uma consultoria para resolver, não resolveu e a galera fez um monte de otimização de query e tal e funcionou por um tempo e depois quebrou. O que ele fez? Ele foi, ele fez benchmark no hardware que os caras rodavam, ele escolheu um sistema de arquivo certo, ele fez um monte de coisa que ele nem encostou no banco. Ele só fez essas coisas e eles ganharam 20 vezes performance. Ah, o cara não usa ex-t4, ex-t2, usa isso, usa aquilo, usa o outro, o outro, pá, está rápido. Ele nem olhou para o dado, ele nem mexeu em query. Então, faz diferença. Mandou comprar uns hardware legal e tal, por aí vai. Hoje em dia a gente usa tudo cloud, a gente até esquece que às vezes usar um hardware bom vale muito a pena. Então, esse livro é muito da hora, ele é muito caro também, ele custa 100 dólares e acho que isso hoje está valendo uns 10 mil reais, né? Então, é, tem isso aí, é muito legal. E aí, para fechar tudo, falar de performance é difícil, tem que entender muita coisa para conseguir falar de performance. E existem várias dimensões sobre performance. Tudo que eu estou falando aqui, que eu chamei de performance, na verdade, eu estou chamando de latência para uma consulta. mas além disso, tem throughput, que é quantas consultas eu consigo fazer em uma unidade de tempo, tem consumo de memória, CPU, tem quanto que essas coisas variam, porque às vezes você tem um requisito que eu preciso que todas as minhas consultas aconteçam em 200 milissegundos. Tipo, eu trabalho fechando ligação telefônica, eu não posso ter uma meia dúzia de ligação que leva 11 segundos para fechar. Não pode, em 11 segundos a pessoa desligou, ah, não funcionou. Não pode. Então, eu não posso ter uma variância alta na latência. Eu não posso ter como que isso, como que essas coisas se relacionam. O que acontece com a latência quando o throughput aumenta? O que acontece com o throughput quando a latência aumenta? O que acontece quando a rede zoa? Tudo isso influencia performance. Então, quando alguém fala ah, isso aqui é mais performático, não faz o menor sentido isso. Está falando do quê? O que é performático para você? A latência é ah, é o tempo que aparecem no navegador lá, os MS lá, né? Tantos MS. Tá, mas isso é uma das coisas. E até num sistema web simprão, né? Que tem um back-end, um banco, um worker e um jQuery. Aquele que cabe no Heroku, né? Aquele que vai tudo lá. Até nesse, já tem muita peça que influencia. Tem bastante coisa para entender. E aí, voltando, né? Para o título. dizer que o Rails é lento e partir para uma reescrita sem entender essas coisas, além de não resolver o problema, porque se o problema está no banco de dados, você pode colocar lá o que for, reescrever com o que for, não vai resolver. Além de não resolver o problema, é um jeito muito bom de queimar dinheiro e ficar frustrado. Então, não diga que o Rails é lento, a menos que você saiba que o seu problema não é esse. Né? Obrigado. E aí, tem tempo de pergunta ou não? Tem. É, então... Então, perguntas. Quem quiser perguntar. A gente está no momento lá na empresa a gente está escrevendo aqui uma aplicação não por causa de performance da cidade de negócio. e a gente está desenvolvendo com o Regression, o banco não interessa nesse momento, mas é uma coisa que a gente vai ter problema daqui a uns dois, três meses em decidir qual banco. Se vai ser mais rico, ou pouco, etc. Tem algum material que você recomenda para entender o negócio versus o banco? tem um fenômeno meio assim. À medida que você vai estudando esse tipo de coisa, geralmente os materiais que a gente tem sobre isso, eles comparam os bancos. Então, tipo, eu estou falando de MySQL aqui, tipo, MySQL é assim, assim, assado. Eu nunca usei MySQL em produção, mas eu já li gente falando, comparando. Então, você acaba estudando um, você acaba aprendendo um pouco sobre o que tem por aí. Tem um livro legal que chama Seven Databases in Seven Weeks. Ele pega sete bancos, sete estilos e discute eles. Ele faz, ele usa Postgres, Mongo, Couch, React, Cassandra, Nel4J, Faltou um. É, ele compara o que você tem em um, o que você tem no outro, o que isso, o que aquilo, e rediz. O que você tem em cada e tal, 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 né? É legal você dar uma olhada e entender isso. Mas, assim, a minha sugestão é na dúvida vai com Postgres. primeiro, porque é o que eu entendo melhor. Segundo, que de fato é um projeto que está, tipo, ele está tendo cada vez mais coisa, ele é muito poderoso, tem feature para tudo, tipo, ah, você quer, você quer Schemaless, você não quer definir o esquema rígido? Tem lá. Você quer fazer consulta geográfica? Perfeito, o negócio, eu quero saber quem que é o táxi mais perto da pessoa? Tem lá também. Ah, quero busca textual. Você não precisa ir para o Lasticsearch, você pode usar ele no começo. Ele tem muita coisa, então, minha sugestão é escolhe ele, porque é bom, é uma peça boa. E, além disso, tem uma outra coisa que é interessante, que é, existe gente que manja muito dele. Então, se você eventualmente tiver um problema, tipo, nossa, meu banco tem muito dado, não estou conseguindo, eu te indico umas três pessoas que podem chegar e provavelmente vão resolver seu problema, né, porque, um exemplo desse livro, ele comenta que ele já, o cara, o autor, já operou um post que eles num hardware especial, uma história de interface e tal, e um servidor só com 100 teras de volume. um servidor só sem teras de volume. Tipo assim, eu acho muito difícil você justificar você ir para um bicho no-sickle, tipo um Cassandra da vida, antes de você chegar num volume desse, sabe? Acho muito difícil você conseguir justificar isso. E um dos argumentos também é que você não tem tanta gente que manja tanto na Brasilândia, aqui em São Paulo, a menos de 3 horas de distância, de repente a pessoa mora em Guarulhos, você não tem isso tão disponível aqui no Brasil. Então, minha sugestão... Exatamente isso, a gente está tirando uma aplicação velha que tem de um mongo, uma cagada de estudo, e não estou... Estou surpreso. Nada contra o mongo, mas... É que o propósito que foi feito foi feito... Sim. Então, minha sugestão é essa, tem esses materiais, tipo esse livro, se você lê esse livro, leu o Use the Index Look, leu os 7 databases de 7 semanas, você vai estar muito mais equipado para fazer uma escolha dessa. E aí, provavelmente, você vai acabar escolhendo um cara que nem o Paul. Eu acho que o... tem que tomar cuidado porque você pode chegar ao mesmo tempo, você não tem a limitação que será... de um dia ou a performance que for uma característica. Você fala, nossa, você não tem acesso ou você não tem acesso a... Eu fiz essa pesquisa e na maioria das vezes o MySQL ganhou do post, né? Aí, você vai ter patrocínio. Sim. Mas, assim, de novo, lembra aquilo que eu falei sobre produção. Tipo... O que importa de verdade é o seu caso. Saca? E isso não dá para pôr em benchmark. E outra, cara... Tem que ter integridade de dados também, né? Também. Você pode ganhar performance e ter integridade. Então, tipo, comparar o Postgres com o MySQL é uma briga velha. O MySQL já limpou o chão com o Postgres em performance. Tipo, lá em 2001, 2000, o MySQL limpava o chão com o Postgres. Tipo assim, cara, você precisava de performance? Não tinha discussão. O MySQL era muito... Só que aí teve toda uma questão de evolução do projeto, a hora que eu comprou, não sei o quê, não sei o quê, meio que deu uma zoada, muita gente foi e tal, que já não é mais verdade. Mas tem casos que o MySQL é melhor, sim. Tem casos que o Postgres é melhor. E o Postgres também cresceu muito. Muita gente usando e tudo mais. Então, benchmark é uma coisa complicada. E tem outros efeitos que eu não comentei aqui. Tipo, o que você faz em memória, tem cache. E tem cache em um nível que você não controla. Tem cache de sample. Para o Postgres, tem cache de sistema operacional, tem cache da controladora do disco, do hardware, do disco. É muito difícil isolar isso. É muito difícil. Se você roda a mesma consulta, você pega a consulta e roda três vezes. A primeira é super lenta, a segunda é instantânea. Tipo, você fica, porra, o que aconteceu? Tipo, foi tudo para a memória. Saca? Então, é muito difícil fazer isso. Quando você insere o dado, o dado nem bateu no disco quando ele te devolveu o commit. Saca? Então, é muito difícil você comparar nisso. Eu vou fazer uma comparação com que escolher um banco e eu vou comprar uma casa. Eu vou ficar muito tempo com a firma e vai te mostrar muito caro. E geralmente, alterar a aplicação é muito mais fácil do que alterar um banco. E, vai, ele projeta que eu passei que esse é um grande do mundo para alguma coisa, e mais, é projeto que nenhum fez bem. Bom, eu mesmo, nenhum, que ele tem um papel com medo, meu nome, no amor, é sério, sair do novo e o meu parceiro também fica, é bem complicado. Causa muitos traumas, vai dar muita briga, coisa que estruturava o seu funcionário, então, a dica também, além de ter que ter uma vida em house, é saber, é isso que se conhece. Isso. Que é uma vida que se conhece. Não adianta também na raiva, ou ver um, uma comparação que se acha melhor, mas, se você for, não se conhece, você vai estar, vai estar pensando e, muito mais rápido porque aprendemos zero no novo. Então, uma coisa para comentar também, o Nando fez uma palestra, como foi no Guru, ele fez no Guru, fez no Devin Santos também, 2015, eu estava nesse. Ele está gravado, estou com o YouTube, o Nando Vieira, mais que ele, o Ponto, ele está comentando, é que, é muito enviesado para o Ponto, se ele gosta do Ponto, mas ele fala sobre todas as lita-ríticas que o MySQL faz para convertir dados, etc. A comparação que ele faz é que o MySQL é o JavaScript dos bancos de dados. Aí, ele começa a mostrar, o que ele faz, se ele faz isso, se ele faz aquilo, aí você assiste, e fala, beleza, isso aqui é o que eu gosto, que seria bom para a aplicação, ou não seria, e ele procura uma coisa mais enviesada para o MySQL que você poderia usar, para você ver os dois lados. E hoje em dia rola, tem uma proliferação muito grande de bancos. Vou acompanhar o Hacker News lá, toda semana sai alguma coisa DB. Aí tem, aí, é muito comum, cara, tipo, aparece um banco lá que ele fala assim, você quer a mesma performance do Cassandra, só que 10 vezes mais rápido? ou eu quero, é o, sei lá, é o, é o, fadinha DB, sei lá, e o cara fala isso, e aí, quem que está usando isso em produção? Saca, quem que, cara, banco de dados é um bicho difícil, não é difícil se você não garantir integridade nem persistência, aí até eu faço um, né, tipo assim, ah, pode perder dado. E aí que a coisa pega, tipo, quando você perde, e que a gente que trabalha com sistema de informação, a maioria das pessoas trabalham com sistemas de informação, a informação é o que vale, então é muito importante essa escolha. No meu caso, é menos, tanto, porque, tipo, o que eu mexo é muito mais efêmero, porque é ligação telefônica, nasce, morre e tal, não tem muita persistência, não tem tanta persistência até no que eu faço. Mas já é inicial. É que eles já tem lá o... Já tem, já tem um fork lá, já, né? É, já tem o agent. É, já tem o API lá, acessório. Então... Uma coisa que eu ia falar aqui, esses bancos novos, parece que eles resolvem casos que são mais específicos, né? Geralmente, quando você está nessa fase da aplicação, você não... Só se você falar, estou construindo um negócio de time series, aí eu vou para um banco, e ainda assim, você pode fazer time series no posto. Então, acabar escolhendo essas ferramentas é... Até o Mongo, acho que tem casos assim, que ele pode ser melhor. E aí o pessoal estava escolhendo o Mongo como um banco genérico, como se fosse o genérico do relacional, que seria o relativo ao... Em defesa do Mongo, dizem que o 3.3, depois do 3, melhorou. Porque na época do 1, era... Cara, na época do 1... É que o pessoal estava escolhendo ele talvez como o banco principal, e ele não tinha... Ele não era maduro o suficiente de ser um banco... Exatamente. E não só isso também, o pessoal escolhia o Mongo para fazer um negócio muito relacional, não faz muito sentido, Porque tem uma aplicação boa relacionada, escolhia o Mongo que não é relacionada. Você programa... Aí você começa a fazer join no Mongo. É, exatamente. Mas você ia falar alguma coisa. Da hora. Da hora, né? Coloca lá um cron que restarta. Não, não funcionava. A gente colocou. Eu teria feito isso também. Mas o Rays também era assim, tinha que iniciar toda hora. Eu ia perguntar a questão dos índices, que tem a quantidade de memória lá que os índices gastam. A memória, não sei se é em disco ou isso, mas ali eu... Eu sei que tem uma extensão lá do posto, você instala e tem aquelas estatísticas lá. Eu acho que até tem uma coisa do Heropo lá que mostra as cores mais lentes. Aí tem uma estatística que ele mostra lá. Índice de utilização do... Quanto que por cento das vezes que o índice é utilizado. Sim, sim, sim. E essa métrica é que se o índice estiver muito baixo, você tem que remover o índice, o índice errado. Isso aí é uma consulta assim, quando o banco recebe a consulta, ele planeja a consulta. Então ele olha, tá, eu tenho essas consultas, ele quebra tudo, ele fala, vou ter que olhar esses campos, hum, eu tenho índices para esses campos. Deixa eu ver se eu vou usar esse índice ou não. Antes de eu ir para o disco. E aí quando ele vê o índice e ele fala, não vou te usar, é isso que contribui para essa estatística. Então, se esse índice teve muitas chances de ser usado e não foi usado, é porque provavelmente ele não está sendo muito útil, né? Ele não está sendo utilizado. Geralmente você tem o índice e você acaba impactando na... Você impacta escrita e você impacta espaço também, que é meio... Que geralmente é bem pouco, assim. Tipo, o índice que não usa meio que vai ficar lá, você vai pagar um preço na escrita, mas... Já foi, né? Já está... Ele ia falar alguma coisa, mas... Tá bom, a gente fala agora, então. Você agradeça e... É isso, obrigado. Desculpa qualquer coisa.